Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nesta quinta-feira quatro de julho de dois mil e treze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o cariço, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o nosso debate noventa e três de hoje. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e Lucas tem também Michele Nascimento Louviadori. Você liga dois quatro quatro meia um zero zero noventa e três e concorre hoje ao CD Louviadori da Michele Nascimento e também o CD Profeta da Esperança do Cleber Lucas. No Facebook da noventa e três FM. Pra quem já está no Facebook da noventa e três FM, você concorre ao DVD som de adoradores da Lini Barros, DVD som de adoradores da Lini Barros. Pra quem já está no Facebook da noventa e três FM, onde você pode dizer de onde você está ouvindo a gente, está acompanhando a noventa e três FM, de onde? Como é que você está acompanhando? Qual a sua opinião sobre o assunto de hoje? Pode contar também a sua história e mais uma coisa interessante. Você sabe que você que está no Facebook da noventa e três FM, basta clicar no ícone câmera ao vivo e você vai assistir com imagens o nosso debate noventa e três de hoje. Aliás, um abraço pra você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, você que está acompanhando a gente pelo site da noventa e três FM, você que está acompanhando a gente pelo smartphone, pelo seu tablet com imagens, essa é a noventa e três FM, rádio e TV. Ao mesmo tempo, é assim que a gente faz e você pode acompanhar e vai conhecer aqui os nossos debatedores melhor, você vai poder observar a postura de cada um deles, vai ver como é que eles falam, se eles ficam bravos, se eles ficam rindo, se eles ficam se arrumando antes de entrar no ar e vão descobrir tudo. Agora tudo, 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 tudo será revelado. Que que é isso, minha gente? A Zona Oeste, delicada na melhor. A Baixada, delicada na melhor. Eu achei que sabia, 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 sabia Mas eu não sabia, sabia, sabia Mas tem gente que acha que sabe, que sabe, mas não sabe nada Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, eu amo meu noivo, mas estou morrendo de medo. medo de casar. Ficamos noivos há pouco mais de sete meses, ele só fala em casamento e eu fico apavorada, diz a nossa ouvinte. Penso que é uma responsabilidade imensa e confesso que eu não quero sofrer. O passado me deixou marcas de outros relacionamentos e agora não consigo mais dar um passo à frente. Ao mesmo tempo que amo meu noivo, adoraria que ele não quisesse tanto casar. Devo arriscar, magoar meu noivo e dizer que estou com medo de casar com ele? É normal ter medo do casamento? Quando surge o medo e a insegurança, é sinal de que esse relacionamento não vai dar certo? Insegurança é mais comum nos homens ou nas mulheres? Como vencer a insegurança na hora de casar? Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Com a gente no programa de hoje, o pastor Márcio Rocha da Comunidade Evangelica da Zona Norte. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase, penso que é uma responsabilidade imensa e confesso que não quero sofrer. O senhor destacou essa frase, hein, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia aos ouvintes, aos amigos debatedores aqui da mesa. J.R., eu separei essa frase porque, assim, o problema de sofrimento é ser solteiro, não é casado. Solteiro que é sofrimento. Agora, cara, ela está com medo de sofrer. Casada? Casada é... Sofrimento é solteiro. Deus fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Deus já sabia que o homem sozinho ia sofrer. Então, ela não precisa ter esse medo de vou casar e vou sofrer. Eu estou casado há 21 anos, meu irmão, e eu vou te falar, eu sofria mais quando eu era solteiro, viu? Porque agora eu olho para aquela belezura, aquela coisa maravilhosa do meu lado, esse sofrimento. O que é isso? Então, não tenha medo, não, meu irmão. A não ser que, no caso dela, não seja uma belezura. Não, mas deve ser. Pela sua lógica. Pelo seu raciocínio. Deve ser, deve ser. Pelo seu raciocínio. Se é uma belezura, vale a pena. Agora, se não for uma belezura... Não, J.R., não. Não é isso, não é isso. O sofrimento, eu digo para os irmãos lá, inclusive quando eu estou brincando com os jovens da igreja, eu falo assim, irmãos, o teu deserto vai acabar, Deus vai te dar um companheiro ou uma companheira. Porque ser solteiro é caminhar no meio do deserto, meu irmão. Pastora Carla Regina, a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Bom dia, bem-vinda. Concorda com o pastor Márcio, que pensa, irmã, a pergunta é a seguinte, olha, penso que é uma responsabilidade imensa sofrer e confesso que não quero sofrer. Ela diz antes, ficamos noivos há pouco mais de sete meses? Ele só fala em casamento. Engraçado que essa frase é uma frase emblemática, né? Porque em geral é o contrário, né? É verdade, é verdade. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JTR, bom dia aos nossos irmãos debatedores da mesa, bom dia aos nossos amados ouvintes também. Eu ouvi o pastor Márcio falar ali e quando eu vejo na expressão dela o sofrimento, eu percebo, na verdade, como uma frase posterior. Ela já teve um trauma de outros relacionamentos. Então, eu creio que toda insegurança é reflexo de outras. Nem sempre, mas normalmente é uma raiz desse medo. E ela já deixa já claro pra nós em seu relato que ela passou aí por alguns traumas de relacionamentos anteriores. Então, eu acredito que o problema maior precisa ser resolvido primeiro dentro. Ela tá com essa insegurança, com esse medo, refletindo coisas que ela passou no passado. O que passou, passou e agora tem que viver coisas novas. Pastor Tiago Coelho da Igreja Viva em Jacaré, Paguá. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia a todos. Um assunto bem legal, bem interessante aqui. Eu fiquei tentando imaginar o seguinte, talvez ela tenha visto alguém sofrer no casamento. Pode ser que sim, né? Porque eu não sei de onde que ela tirou essa... Ah, eu tenho medo de sofrer. Eu não sei se ela vem de um trauma em relação ao casamento dos pais, da família, de algum amigo. Porque eu não sei, né? Porque na cabeça dela, ela tá com esse medo e parece que pra ela o casamento é um sofrimento, não uma bênção. Tem muita gente que acha que vou casar pra resolver meus problemas. Ela não, ela já tá com medo. Ah, será que se eu casar eu vou arrumar problema? Meu Deus. Então, é um negócio bem interessante. Pastor Paulo Azevedo é presidente da Convenção Batista, independente do Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tema, pastor? Bom dia, JR. Bom dia aos demais debatedores. É sempre uma alegria estar aqui tratando de assuntos tão importantes para os nossos ouvintes, né? Para as nossas igrejas. E poder trazer uma palavra de consolo a essas pessoas. JR, nós podemos ver aqui, a pastora Carla foi muito feliz quando ela nos trouxe esse relato. Que ela diz que ela tem medo de sofrer. Essa pessoa tem medo de sofrer. Mas também é gostoso, né? Quando a gente vê que existe um cônjuge, nós como pastores, quando o rapaz tá doido pra casar, isso é bênção, né? E pelo negócio o rapaz é legal, porque ela já ficou noiva, né? Já ficou noiva sete meses e tal, essa situação toda. O que nos traz um certo problema, principalmente, é o fato dela dizer, né? Logo depois que ela viu relacionamentos, ela foi magoada com outros tipos de relacionamentos. E agora ela tem medo de casar. Meus queridos, todos nós, pra isso existe o namoro, pra isso existe o noivado, pra isso existe o casamento. Existem pessoas que não têm caráter, que fazem as outras sofrerem em seus sentimentos. Mas Deus sempre tem o melhor pra nós. E Deus te deu um livramento, você passou uma luta, passou alguns problemas, mas foi no passado. Agora Deus tá preparando um novo tempo em sua vida. Você já tem sete meses noiva desse rapaz, está analisando ele, você está vendo e já dá pra você ver se vai ser feliz ou não. Agora, querida, se o negócio tá difícil, você tá com medo de casar, aí é melhor não casar. Olha, minha gente, é que os nossos ouvintes estão opinando. Eu queria ouvir aqui os ouvintes e ouvir vocês sobre a opinião dos nossos ouvintes. Uma ouvinte diz o seguinte, estou ouvindo aqui do meu trabalho, acho que somos nós as mulheres mais inseguras, por conta de toda a influência da mídia, do próprio dia a dia. Os homens têm um instinto diferente das mulheres, as mulheres não conseguem ser cem por cento como eles. Então, nós somos mais sensíveis aos sentimentos, diz a nossa ouvinte. Uma outra ouvinte diz, as mulheres vivem inseguras porque os homens traem demais. As mulheres são sempre mais reservadas. Agora, um ouvinte dizendo, o homem qualquer coisa desconfia. E a mulher qualquer coisa acha que o homem está mentindo ou está traindo. Falta de confiança dos dois lados. Olha o que está à mesa aí, companheiros. O J.R., o pastor Paulo fez uma colocação aqui brilhante e o que a gente precisa entender é que essa jovem, ela não diz em momento nenhum que o rapaz não vale nada, né? Ela está relacionando o medo e a insegurança num relacionamento que ela possa ter vivido ou possa ter visto. Então, os referenciais dela estão errados, né? Como os ouvintes aí estão enviando, ah, porque fulano trai, fulano trai, porque o homem trai, o homem mente. Só que existem pessoas que podem se tornar referenciais da vida dela. Quantas pessoas de bom caráter a gente conhece? Quantos maridos de bom caráter? Quantos casamentos que são alicerçados no cristianismo, na honestidade? Então, a grande questão está, quem é a minha referência? Se eu tenho uma má referência, né? Por exemplo, se eu tenho um profissional de má referência, eu não quero nunca ser fisioterapeuta, porque só tem gente ruim. Então, a questão são as nossas referências, entendeu? Eu acho até que é válido uma análise sociológica nesse fato. A gente vai para a sociedade, percebe como é que ela está. Antigamente, a mulher, ela era escolhida, ela era mulher do lar, ela vivia em função das suas atividades domésticas, só que hoje essa mulher vai para a rua, ela vai trabalhar, ela vai conquistar, ela vai estudar, ela vai crescer. E a gente percebe que, infelizmente, a mulher, ela precisa desse... Não infelizmente, né? Mas a referência desse companheiro que ajuda também, desse companheiro que chega junto e não é machista, muitas das vezes. O nosso pastor que nos antecedeu aqui, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que muitas das vezes é referência de lares desfeitos. E eu até peguei uma pesquisa interessante, que fala sobre quais são as principais razões de a maioria dos jovens não se casarem. 60% dos jovens não são casados. E uma das alegações é isso. Alguns deles são produtos de um casamento desfeito, outros têm um péssimo relacionamento e convivem com um péssimo relacionamento com relação aos seus pais, perdem a confiança nas pessoas. Alguns não querem depender de ninguém, porque tem uma ideia errônea do casamento, de que precisa ter, sim, um que depende do outro, ou um que anula o outro. E isso torna no casamento um fardo ao invés de uma benção. Olha aí, minha gente. É uma coisa que nós estamos vivendo hoje em dia, é uma vida de relacionamento sem compromissos, né? A mídia, em geral, ela nos passa isso, que é muito mais fácil. Você não gostou, sai. Os relacionamentos são descartáveis, né? Você está amando hoje, você está apaixonado, não significa que amanhã você vai ter essa continuidade desse amor. O problema é que é o seguinte, nós estamos trazendo para um relacionamento cristocêntrico, né? Estamos trazendo porque a Bíblia nos ensina. Pela misericórdia do Senhor, fiquei com inveja do pastor, mas só estou lhe passando um pouquinho mais. São 34 anos de casados que eu fiz semana passada, e tenho brigas, confusões. A gente, né, relacionamento, a gente tem, nem sempre concorda com tudo, mas graças a Deus pela minha esposa, que é uma pessoa sensacional, e tem segurado o meu ministério, e tem sido um exemplo na minha vida e nos outros. Um ouvinte aqui dizendo, olha, eu acho que esse assunto aí, o homem é mais inseguro, eu acho que é o medo de sair debaixo da barra da saia da mãe. Só pode ser, diz aqui uma querida ouvinte. Outra ouvinte conta a sua experiência. Olha, o meu esposo, o meu esposo, quando nós ainda namorávamos, estávamos preparando tudo pra casar, né? Ele ficou tanto com o pé atrás, que eu pensei que não ia sair mais casamento. Mas eu continuei em frente, e fazendo todos os preparativos. Hoje já vamos pra cinco anos de um casamento de feliz e puro amor. Compartilha a nossa querida ouvinte. Mas a nossa ouvinte que nos encaminha o e-mail, ela diz que ao mesmo tempo que ela ama um noivo, ela adoraria que ele não quisesse tanto casar. É uma questão curiosa. O seu problema é o sonho de muita gente, minha querida ouvinte. E aí, pastor Tiago, o senhor fez o seguinte destaque. Devo arriscar, olha a situação que ela apresenta. Devo arriscar, magoar o meu noivo, dizer que eu estou com medo de casar com ele. Veja bem, até ontem eu levantei aqui uma dúvida, que era o seguinte, o medo dela era o medo de casar, e ponto, ou o medo dela de casar com ele. O medo de casar com ele. A produção entrou em contato com ela pra tirar essa dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. Será que a questão, não, eu tenho medo de casar. Por quê? Eu já vi relacionamento destruído e tal, então medo de casar. Aquela coisa no âmbito, medo de casar com ele. Ah, porque ele tem hábitos ruins, porque ele vem, ele tem uma, entendeu? Ele, enfim, ele é uma pessoa maravilhosa, sensacional, homem de Deus, mas faltam a ele algumas coisas que pra ela são importantes. E aí, pastor Tiago, é o seu destaque. Eu acho que se a gente ficar com medo de magoar, com certeza a gente vai calar muitas vezes. E um dos segredos de um casamento feliz e abençoado é a comunicação. Nem sempre eu vou concordar com tudo que a minha esposa faz ou fala, ou age, e mesma coisa ela comigo. E se eu ficar com medo, eu digo isso porque eu já, muito novinho no casamento, eu errei em algumas áreas. Por exemplo, o homem, às vezes, erra na área financeira. Em vez de conversar, ele acaba tentando resolver e tal, aí pega empréstimo e entra aqui e entra ali tentando esconder da mulher. E esse medo de magoar, vamos supor, estou dando um exemplo que eu trato muitos casos assim na igreja. Em vez do cara chegar e conversar, olha, poxa, não deu, esse mês a gente apertou, estamos devendo um valor X para o banco. Ele acaba tentando resolver de outra maneira para não magoar. Só que para não magoar, ele não fala. E por não se comunicar, o problema aumenta. Então, assim, eu achei interessante isso aí porque ela, ah, eu estou com medo de magoar, mas será que ela não vai magoar se ela casar ou deixar de casar? Então, com certeza, existe falta de comunicação aqui. Primeiro João 4,18, diz que o amor lança fora todo medo. E isso causa, assim, um questionamento para a pessoa se ela tem medo de dialogar. Antes do casamento, o pastor Tiago falou comunicação, uma das principais características de um casamento abençoado. Como é que ela vai ter comunicação depois? Ela não consegue falar agora. Ela tem medo de magoar agora. como é que essa comunicação vai ser eficaz depois? Mas convenhamos que, olha a situação, meu amor, eu te amo, eu te quero, entendeu? Quero ficar com você para sempre, a eternidade é pouco, mas eu não estou querendo casar com você. Mas se ela explica o medo, dá ele a oportunidade de vencer juntos. Não, sim, eu estou querendo dizer assim, que não é uma conversa das mais fáceis, assim, né? Não é tão fácil assim, né, Jotair? Mas, tem que ser feito, é isso? Eu acredito, a palavra de Deus é muito clara, diz que a verdade nos liberta, né? E se você esconde alguma coisa, se você está diante de uma situação para resolver e não resolve, eu acho que isso vai procrastinar um problema, entendeu? Eu acho que ela deve sim, com toda liberdade, com todo carinho, externar o medo dela, que pode ser uma coisa fácil de ser resolvida ou não, mas a gente só vai saber se é fácil ser resolvida ou não, se ela se expor. Não é fácil, mas, em compensação, ela tem que fazer. Eu aprendi que encalhado não é quem está solteiro, encalhado é quem está casado errado. Olha aí. É melhor escolher direito, porque encalhado, porque encalhado, porque depois de você casar errado, não tem mais como separar. Não vai pra frente, nem pra trás. Não tem mais como separar, pelo menos, biblicamente falando, a gente decide casar pra sempre. Então, minha irmã, se você está com medo, tem que aturar, mas você chega. Então, os solteiros, alguém me disse que é terrível ser solteiro, mas, pelo menos, o solteiro tem a possibilidade de escolha. Olha aí. Escolha bem, porque depois que casar... Mas que é um sofrimento, não é? O pastor Paulo falou 35, o pastor Márcio falou quantos anos, pastor Márcio? 21. 11 anos, eu estou me sentindo aqui, não é? A caçula, o bebezinho, 11 anos de casar, mas eu acho que é um ministério. Mas vamos combinar, encalhado mesmo, mas o cara vai errar. Então, vocês acham que tem que falar, tem que abrir o jogo com ele. Já entendemos aqui que não é uma coisa fácil. E como é que seria esse papo aí? Como é que, o que que, como é que vocês aconselhariam? Porque não é só essa ouvinte aqui, entendeu? É porque é o seguinte, quando é homem, a gente já desconfia, o cara está enrolando. Entendeu? Se é o homem que está, se a gente recebe o medo de um homem, a gente vai dizer, ah, o sujeito está enrolando, esse camarada é um enrolê, é um embromê, e as vezes não é. Pode estar exatamente vivendo o que a nossa ouvinte está vivendo aqui. Vai lá, pastor Paulo. Olha só, foi bem falado aqui a respeito de arriscar, magoar. Não é questão de arriscar, magoar. Essa situação, já que ela está querendo uma relação, enquanto viver com essa pessoa, essa pessoa vai entender quando ela for falar que ela teve experiências no passado que a traumatizou. Ela é uma pessoa traumatizada e a melhor pessoa para ser o terapeuta nesse momento é essa pessoa que ela está escolhendo para viver eternamente. Quando ela chegar e abrir, olha só, eu estou com problemas. Eu tenho medo de nós nos juntarmos, de nós casarmos e passarmos a viver uma vida devido a esses problemas passados que eu tenho. Quando ela abrir o jogo, começar a conversar com ele, eu tenho certeza que se ele a ama realmente como aqui está dizendo no e-mail, eles se amam, ele vai a ajudar. Vão procurar até uma ajuda pastoral, uma ajuda de alguém que possa ser o interlocutor disso daí e os dois vão conseguir um relacionamento mais maduro e com certeza um casamento perfeito. Antigamente, os casamentos eram arranjados, hoje você tem a oportunidade de escolher a pessoa com quem você vai casar e eu fico boba com a superficialidade dos relacionamentos hoje em dia. Uma das características para a comunicação é que o casal tem que ser amigo e a gente vive numa sociedade onde, não, vamos ficar. Isso não tinha na igreja, né, ficar. Eu não sei se... Não, na igreja de você não tem isso não, né? Não deveria ter, não deveria. Não, eu vou experimentar. O que é isso? Ficar o quê? Ficar membro da igreja, é isso? Ficar cantando coral, não é isso não? Infelizmente, infelizmente. Experimentar, isso é nova também, é experimentar. É desse jeito aí, não, só eu que ouço essa, vocês não ouvem isso não, né, porque eu aconselho mulheres, então, então, às vezes você pega, infelizmente, essa influência mundana porque a gente namorava, né, quer dizer, eu namorei, noivei, casei, hoje tudo tá tão rápido, né, você fica, não dá, e passa pra outro, e isso é assustador. E aí a gente vê como é que isso causa uma superficialidade, não há profundidade de um relacionamento, se você tá namorando, você vai caminhar pra o casamento, cultiva uma amizade, o teu marido tem que ser o teu melhor amigo. você não acha, pastora, nesse caso aqui, por exemplo, a nossa ouvinte está noiva há sete meses, não sabemos quanto tempo houve de namoro, certo? Então, ela tá seguindo o trâmite, namorou, não sabemos quanto tempo, tá noiva, já detectamos aqui que falta ela abrir um pouquinho mais o jogo aí, dentro dessa área de comunicação, ou seja, que ela verbalize um pouco mais esse medo. Dizer que tem medo, não é fácil, qualquer pessoa que tem medo de alguma coisa, ela faz de tudo pra que o outro não saiba que ela tem medo dessa coisa, a não ser que seja uma coisa que todo mundo tem medo, ah, eu tenho medo de ser assaltado, ah, todo mundo tem medo, eu tenho medo de, entendeu? Agora, conforme o medo, a pessoa fica com medo de dizer que tem medo, e aí se esconde até se fazer um de forte. Mas o problema é que esse medo vai repercutir, uma decisão hoje vai reverberar em toda a vida dela, então, é uma decisão complicada em falar, ou é dificultoso externar, mas é essencialmente necessário, porque se não quebrar esse tabu agora, dificilmente vai fazê-lo pós-casamento, e a gente encontra muito isso em gabinete também, eu acho que saiu que eu sou isso as pastores, não, mas é muito casamento que não tem diálogo, a pessoa conta pra Mariazinha, conta pro Joãozinho, mas não conta pro marido, e ele, a informação chega terceirizada, e isso não é bom. E mais tarde, quando isso acontecer, que vai, uma hora ela vai ter que falar, mesmo que ela case e tenha cinco anos, cinquenta anos, vai estourar esse negócio, aí ela viveu uma vida arrastada de sofrimento, porque não experimentou quebrar esse medo lá atrás, se você tem medo de escuro, querido, e não tem luz pra acender, invada o medo que você vai ver que não tem nada disso, o bicho papão não existe. É psicológico, é, bom, é, reações, marido dela, o noivo dela pode dizer assim, mas o que? Você tá de brincadeira, tá de palhaçada, acabou tudo agora. O noivo dela pode ficar em silêncio, esse é o mais perigoso, não, ok, silêncio, e ele pode dizer o seguinte, olha meu amor, você tem todo o tempo do mundo, quando você se sentir preparada, segura, você me fala, qual das três vocês acham que é mais viável e como é que ela lida com as três? JR, segundo o e-mail dela, se ele disser, não, então tá tudo bem, tá terminado, ela vai se sentir aliviada, segundo o e-mail dela, entendeu? Segundo o e-mail dela, eu não quero casar, se ele disser assim, então tá tudo terminado, ela vai e fala, ufa, ela não disse que não quer ficar com ele, ela não disse que não quer ficar com ele, ela não quer casar agora, pode ser que seja o agora aí, que... Eu entendo, mas como o pastor Paulo falou, se ele é um camarada que ama essa moça, ele vai sentar com ela, não, minha filha, vamos resolver isso, vamos ajustar isso, eu te amo, eu vou esperar o tempo que for necessário, todos nós aqui que somos casados, ninguém casou perfeito, irmão, entendeu? Ninguém, nenhum de nós, nenhum de nós casamos perfeitos, na verdade, os 34 anos, ainda é um tempo necessário que o pastor Paulo tem para aprender mais e mais, relacionamento a dois é isso, é um aprendendo com o outro, um acertando com o outro, entendeu? Um vencendo, caindo, derrotando, mas juntos, então assim, esse camarada, eu, eu, se ele está noivo, se a proposta dele é casar, esse cara ama o suficiente essa moça, para quando ela sentar, e ele fala assim, ó, eu vou caminhar contigo, pelo menos é o que eu entendo, está noivo, tudo preparado para casar, ele não vai ficar decepcionado, agora, tem que arriscar, pastor, pastor, Tiago, optou pela frase do arriscar, eu arriscaria, sentar com ele e expor tudo, entendeu? Trazer a luz, trazer a verdade, porque ela vai ser abençoada, vai ser abençoada. Muito bem, aqui um ouvinte dizendo, isso é estranho, ter medo do amor, medo de ser feliz, medo de casar com quem se ama, o casamento é dádiva de Deus, diz aqui a nossa ouvinte, outro ouvinte, a Sandra dizendo, J.R., com certeza, o homem é muito mais inseguro, outro ouvinte dizendo, faço parte da liderança da minha igreja, e convivo com muitas pessoas inseguras, em diversas áreas de suas vidas, olha aí, como podemos ajudar essas pessoas a saírem desse estado, de completa insegurança, então, esse ouvinte aqui, que é um ouvinte, ele detecta que há pessoas que são inseguras, não apenas nessa área, especificamente aqui, mas em várias áreas, enfim, como a pessoa deixa de ser insegura, que a insegurança nesta área, pode ser um reflexo de que a pessoa é insegura, não apenas nessa área, seria estranho, a pessoa se segura para tudo, mas numa determinada área, ela é insegura, aí trata-se o assunto, um pouco mais detalhadamente, mas se é uma pessoa, de fato, insegura em todas as áreas, aí você já configura, uma outra tipo, um outro tipo de abordagem, o que vocês pensam, companheiros, aqui respondendo ao e-mail do nosso ouvinte? J.R., você falando em insegurança, permita-me usar o exemplo, da pessoa que foi abusada sexualmente quando criança, essa pessoa, via de regra, ela é insegura em tudo o que ela faz, ela é insegura no trabalho, ela é insegura nos relacionamentos amorosos, ela é insegura em tudo, porque um trauma do passado, causou essa insegurança geral, não é o caso da nossa ouvinte aqui, mas ela fala lá, permita-me até bater bastante nisso, ela fala que ela teve algumas experiências no passado, que trouxe essa insegurança para ela, enquanto ela não tratar, seja com esse noivo, seja com o terapeuta, seja com o pastor da igreja, com o líder dela, ela não tratar isso, ela vai continuar sendo insegura, para o resto da vida, seja no casamento, seja quando ela tiver filhos, seja quando ela for aconselhar os seus filhos, ela vai ter sempre essa insegurança, existe uma necessidade de um tratamento, desse problema lá em cima, que para mim é o principal, para depois no casamento, todas as coisas serem mais perfeitas. Vamos combinar que vale, antes de casar, uma conversa bem franca, fala dos problemas que você tem, é uma ilustração, e eu não sei se o fato é verídico, mas vale a pena para ilustrar o momento, de um rapaz que casou com uma mulher, aparentemente perfeita, uma belezura, pastor, uma belezura, olha aí, para depois do casamento, primeiro mês, ela começou a ter surtos psicóticos, assim, periodicamente, ela surtava, mas começou quando? Não, desde pequena eu tenho isso, mas por que você nunca me falou, que você tinha isso? Ele teve que aturar aquele problema, porque ela não foi, será que ele casaria, se soubesse antes que ela tinha o problema? Mas ele tinha o direito de saber, não tinha? Uma conversa franca antes do casamento, é imprescindível, e aí, uma segunda pesquisa, eu fui procurar quais eram as razões, as motivações que levam as pessoas a casarem, motivações erradas, claro, mas uma das, eu vou destacar só cinco, a primeira dela é o não abrazar-se, né? Não, a Bíblia fala, é melhor casar-se do que abrazar-se, e ele não se liga se tem o amor, que é a verdadeira base, de um casamento cristão, o segundo, é o receio de ficar só, em especial as minhas irmãs amadas, que não querem ficar pra titia, não, já até passou o tempo, é esse mesmo, porque se não for esse, não vai dar tempo, esse é o que apareceu, esse é um problema sério, o terceiro, é aquele povo que... É o que tem, é o que temos para hoje, é o que temos para hoje, de maneira nenhuma lançarei fora, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, hoje, não, já nós também passamos por isso, o terceiro, é quando quer ter filho, o tempo está passando, não, já 40 anos, eu tenho que ter filho, vai ser esse, e não dá para ser assim, a quarta razão, é a pressão da família, isso para mim, é o mais terrível de todos, e aí, vai casar quando? Tua prima já casou, teu primo já casou, isso é terrível, essa pressão da família, a pressão da igreja, uma coisa terrível, e por fim, a idade, que acaba estando, nas anteriores, vamos repetir aí, vamos repetir aí, o resultado, eu gostei, as cinco mais, é o não abrazar-se, não abrazar-se, o negócio está, o negócio está esquentando, a pessoa normal esquenta, só normal, não é isso? Tem que ser. É isso, gente, se não esquentar, a pessoa está lá namorando, e não esquentou, aí tem que, tem problema, tem problema, o abrazar é que o negócio está esquentando demais, e não pode esperar mais tempo que isso aí, ou seja, eventualmente a pessoa, a pessoa está fazendo exatamente o que não deve, por isso está abrazando tanto, é isso? É isso, da raiz, aí entendi, então vamos lá, vamos lá, e a pessoa acostumada com isso, chega na igreja, não quer esperar, fala, é melhor casar lá, o que resolve esse problema, mas arruma um problema ainda maior, porque está casando, por uma motivação errada, o segundo, é o receio de ficar sozinho, ah, esse friozinho, no Rio de Janeiro, sozinho, precisa de uma costelinha, para me aquecer, você está pensando só no momento, pensa a longo prazo, o calor chega, o negócio fica estreito, o terceiro, é vontade de ter filho, olha aí, quero ter filho, quero ser mãe, o tempo está passando, estou com um problema, eu quero, eu preciso logo, o quarto, pressão da família, vai casar, vai casar quando? Em especial, nas festas de família, tua prima já casou, olha, teu irmão já casou, horrível isso, e por fim, a idade, o tempo passou, olha aí, que isso, eu pensei que, sabia, sabia, sabia. Vamos então, ouvir a nossa Michele, cantando em forró, em forró. Eu achei que sabia, 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 mas eu não sabia, 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 mas tem gente que acha que sabe, que sabe, mas não sabe nada. Pesquisa noventa e três. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, ela tá na câmera, Alex, ela tá na câmera, muito bem. Só porque eu não tô aí controlando. Exato. Ah, agora eu tô vendo, ela tá na câmera, muito bem, acompanhando. Isso aí, agora é o nosso controle aqui, inclusive o auditório, eles não sabem não, entendeu? Que eles estão sendo vistos. na câmera. Olha ali, tô vendo alguém com o celular na mão, entendeu? Aí, ali, entendeu? Se dormir no auditório, nós vamos ver. Hoje, agora, a pessoa esquece, ah, não tá a câmera, não tá em mim, vai limpar o salão, olha aí. Bom almoço aí, bom apetite, quem tá almoçando, quer um abraço, hein? Limpar o salão é varrer o estúdio. Varrer o estúdio. Varrer o estúdio. Explica, por favor. Sim, Marcelo, pesquisa. A pesquisa é a seguinte, quem é mais inseguro aí na sua opinião? O homem ou a mulher? A Lu fez aqui um raio-x. Entre os homens que ligaram pra cá, sessenta e três por cento deles responderam que a mulher é mais insegura. Sim. Entre as mulheres, sessenta por cento delas responderam que é o homem. Mas também. E o total, o total, dá cinquenta e quatro por cento aí, dizendo que os homens são mais... Então, eles estão juntos um contra o outro. Exatamente. Na guerra. Estão bem juntos, mas um dizendo que é o outro. Exato. Muito bem. Então, tá aí, enfim, o que parece que os dois estão inseguros, né? É. Se ele diz que ela está, ela diz que ele está, parece que os dois estão. Os dois estão. Se bem que o total aqui caiu aí pros homens, né? Vamos ver, hein? Entendeu? Vamos ver, hein? Vamos ver. Você tá puxando sardinha pra você. Você tá puxando sardinha. Inclusive, inclusive, se o J.R. permitiu, o pastor Paulo tem uma revelação, né? Do dia que a Marcela Bastos foi pra Galá. O que que o senhor falou ali pra mim? Olha aí, pastor. Marcela Bastos por lá na igreja do senhor, o que que aconteceu? É uma revelação, tem que revelar agora. O que a gente fala em óbvio, a gente não fala em óbvio. Olha aí. Não, mas não, mas tem que... Ela não permitiu, ela não permitiu falar. Ela permitiu o sorriso dela, o sorriso. Pelo sorriso, cê já entendeu? Já entendi. Permitiu, permitiu. Não, não, olha, o que a gente fala em óbvio, pastor, ela não pode falar. Ela não pode falar, não pode falar. Puxa. Não vai falar não, pastor. Não, ela não permitiu. Ela não permitiu. Puxa. O negócio é que a Marcela... O papel tá voando, ó. A Marcela vai pregar nas igrejas, né? E muitos rapazes ficam suspirando, né? Olha aí, gente. Tô desinspirando, pastor, é normal. Essa era a bênção que eu precisava. Olha aí, minha, olha a revelação aí, ó, 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 hein, o que, Marcela? Vamos de volta ao debate? Ah, vamos voltar ao debate, ó. Mas vem cá, não é o assunto? É o assunto, claro que é o assunto. Claro que não é o assunto. Ué, não tô entendendo, não, mano. Deixa eu dizer, agora você entrou na área da ilustração. É isso aí. Todo pastor quanto uma ilustração. Não, não, tá ligado. Não, não, tá ligado. Não, quer, cê quer falar? Ah! Não, não quer falar? Eu quero que o debate volte. Não, cê pode falar, gente. Eu vou pedir a vocês. Aí também que a minha voz voltou hoje. Por favor, pastor Pássio, pastor Paulo, pastor Tiago, pastora Carla. Vamos deixar ela falar. Não, eu quero que você volte pro debate. Vamos retornar ao debate? Vamos. Então, vamos retornar. Noventa e três FM, J.R. Vaz e o debate noventa e três. Muito bem, minha gente. É que vários ouvintes opinando, olha, a Sueli dizendo, ela deve estar vendo algum ponto negativo nele que está gerando insegurança. Um dos nossos ouvintes aqui disse, eu acho que o relacionamento pode não estar indo bem. Ou ele, ou ela não está segura quanto ao que sente por ele. Se o relacionamento estivesse bem e ela certa do amor por ele, não teria problema em casar, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte dizendo, acredito que se ela está insegura, ela não deve casar. A minha filha se casou assim. E o anjo, J.R., o anjo virou um demônio. Olha aí, hein? E transformou a vida dela em um inferno. E após dois anos, eles estão se separando. Algumas inseguranças podem ser sinais de Deus. E aí, gente, pode ser de fato isso? A gente pode atribuir um pouquinho dessa insegurança ao cuidado, ao zelo, ao receio de que, enfim, talvez até em razão dos traumas mesmo, né? Exemplos que a pessoa tem dentro de casa, pessoas que ela conhece, gera essa insegurança. E essa insegurança pode ser até boa, porque a pessoa pode investigar um pouco mais, pode analisar um pouco mais, avaliar um pouco mais, ou eu estou equivocado na minha abordagem? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. A insegurança, por que nós temos medo? É a autopreservação. Nós temos, por exemplo, se ela está insegura, tem que pesquisar mais, buscar. E, minha querida, você não pode esquecer, nunca está escrito lá em Corinthians, né? O amor é paciente, é benigno, tudo suporta. E você vai lendo, você vai vendo, se você trouxer para a sua vida, você vai conseguir chegar lá. Pesquise um pouco mais, está insegura? Veja realmente se esse rapaz é isso. Procure ajuda, né, pastor? Ajuda, porque algumas pessoas podem abrir seus olhos e você ver algo melhor, e de repente você está perdendo uma joia, ou, graças a Deus, você está se livrando, né? É verdade, é verdade. Inclusive, a Andrea Fontes já falava da Benedita, que se empolgou com o colírio, mas depois o colírio bateu nele. Eu preguei até isso ontem. Cuidado, irmã. Não é o caso da nossa ouvinte, mas pra você que nos ouve, cuidado. O senhor sempre dá sinais, eu creio nisso, ele dá sinal. Às vezes a gente é que não quer ver. Quer que seja pra bem, quer que seja pra mal. No debate noventa e três, no debate noventa e três, você fala ao vivo com JL Vaz. Vamos falar com uma querida ouvinte que está nos acompanhando aqui agora, e é muito bom ouvir os nossos ouvintes, a nossa querida Jurema, Jurema. Você nos conta que as mulheres, na sua opinião, elas são mais inseguras, principalmente pela conduta dos homens, ou seja, quem produz a insegurança na mulher é o homem, o atitude do homem, o jeito do homem. É exatamente isso que você pensa, minha querida Jurema, a paz do ciúme, irmãzinha. A paz do ciúme, JPR. Realmente, os homens, eles fazem o que nós temos, desconfiança, né? Porque eles mesmos, quando, vamos dizer, eles vêm do trabalho, no começo do relacionamento é sempre certinho. Depois começa a chegar um pouco mais tarde. E nós mulheres temos a mente muito fértil, né? E isso acontece muito com as mulheres e deixa nós muito inseguras. Entendi. Então ele, no começo, vinha no horário, o Jurema, não sei se você está vendo pela câmera aí, mas vou colocar a câmera agora na pastora Carla, porque a pastora Carla está concordando integralmente. É isso mesmo, pastora Carla? Conversa aqui com a nossa ouvinte Jurema. Olá, Jurema. Pai do Senhor, tudo bem? Olá, Jurema. Tudo bem? É fato, eu com a doutora da mesma ideia. Na verdade, não podemos generalizar, mas fato é, e os pastores vão te concordar, que no começo, aquele romantismo, aquele cuidado, flores, preparava de manhã para ir para a bênção à noite. E agora, com a correria do dia a dia, parece que tudo vai muito no automático. E isso tem que mudar, né, Jurema? Se não, não dá, né, minha irmã? Mas eu com a doutora da mesma ideia, infelizmente, alguns mudam drasticamente e trazem sim essa sensação de incômodo. E não fica legal assim. A nossa oração é que mude. Isso. E isso aconteceu também quando eu conheci o meu esposo, assim como ele quando quis, né, começar um namoro comigo, ele me chamou para ir para o cinema. É. Deu até um bombom, né? Você lembra o filme, Jurema? Não me lembro. Você lembra que filme foi? Eu não quis, eu não quis. Ah, você não foi? Não fui. Eu esperei no Senhor. Olha aí, Jurema. Esperei, ele trouxe bombons, queria me levar até a porta da casa, né? E eu não aceitei. Mas com o tempo, eu orei ao Senhor e hoje nós dois estamos casados. Pergunta se ele me leva para o cinema. Mas você não quis, Jurema. Ô, Jurema. Ô, Jurema. Olha aqui. Jurema, deixa eu entender. Jurema, a cabeça do homem funciona assim. Deixa eu te explicar. Ele convidou você para ir ao cinema. Certo? Cadê você, Jurema? Cadê a Jurema? Não estou ouvindo a Jurema. Cadê a Jurema? É a foto que faz o fone. Ô, Jurema, você está ouvindo? Isso, estou ouvindo. Ele te chamou para ir ao cinema e você não quis. Não, não quis. Ele te ofereceu bombom, você aceitou? Sim. Ah, Jurema. Mas e agora ele não te chama para mais nada, Jurema? É, foi aquele pato escurinho do cinema, foge do mal. Olha aí. Fugi. E agora, agora que você está querendo, ele não te chama, né, Jurema? Agora, convida ele, Jurema, faz o oposto, não é não, gente? Quer que seja, vamos pedir a opinião de um homem aqui, quem pode ajudar a nossa ouvinte? Pastor Paulo, vai lá, fala com ela. Não, claro. Se ele não convida, convida você. Agora ele continua dando bombons? Eu convido ele, eu chamo. No dia do dia do namorado, levei ele para almoçar. Eu levei ele para almoçar. Amor? Não, você está, nós estamos te ouvindo aqui, o silêncio se faz para que você fique à vontade. Então, hoje você vive uma situação como essa. Então, talvez, você está dizendo, talvez por conta disso, as mulheres tenham receio de assumir um novo relacionamento, um relacionamento aí sério e tudo mais, porque a boa parte dos homens age dessa forma. Jurema, é por isso que você diz que as mulheres são mais inseguras. Isso, correto. Jurema, eu quero agradecer a você, dizer a você que nós temos orado todos os dias pelos nossos assuntos aqui, da nossa pauta. Nós vamos interceder também por esse assunto. A gente sabe que não é fácil e que a perseverança, ela é fundamental no processo como um todo. Para que, pela graça de Deus, haja a restauração desse romantismo que você espera, né? Algo que você quer. O casamento, um cineminha, um bombonzinho, um almoço gostoso, um passeio na praia, uma volta no parque, uma volta na praça. Que Deus te abençoe muito, minha querida Jurema, que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço, irmãzinha. Obrigada, J.R. Um beijo para todos. Tchau. Obrigado, minha irmãzinha. Obrigado. Esse é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Olha aqui, minha gente, um ouvinte nosso de Campo Grande contando o seguinte. J.R. foi noiva durante algum tempo, mas a empolgação era dele e não minha. Sabe o que ela fez? Curiosa. Ela acabou terminando, ele disse que acabamos terminando. Negócio de acabamos, é um negócio que eu nunca vi isso acontecer sério, né? Assim, sempre alguém inicia, né? Mas está dizendo que acabamos terminando. Aí ela contou, eu viajei. E na viagem, ela conheceu um rapaz. Um ano depois, eles se casaram. Se está insegura, não deve casar e viajar, é isso? Hein? Deu certo para ela, né? É. Aqui, ó. Se amar. A senhora se amar no mal feito, entendeu? Quando eu falo um negócio desse, ela e o Alex aqui. Então, enfim. Agora, o pastora Carla, a frase que segue é o seu destaque. Quando surge o medo e a insegurança, é sinal de que esse relacionamento não vai dar certo? Não dá para ser taxativo, mas há um indício da possibilidade de não dar. É preciso ficar atento. O sinal é para isso. Tocou o sinal, a gente fica atento. Tocar o sinal aqui, incêndio, não sei. Tem que tocar alguma coisa, eu vou ficar ligada. Então, o sinal, eu acredito que o senhor dá sim o sinal. Uma coisa interessante também para se observar, quando a mulher entra num relacionamento, ela se entrega, né? Eu acho que os irmãos aqui vão concordar com isso. Mais do que o homem emocionalmente, há uma dependência emocional, afetiva. A mulher é assim, ela foi criada assim. Os universos masculinos e femininos são diferentes. O menino, ele compartilha a bola com todo mundo. A menina vai brincar de boneca, mas cada um tem a sua. Nem sei se brinca de boneca hoje ainda. O meu filho, enfim, é menino, né? Mas a gente aprendeu assim, a se doar, a se entregar. E num casamento, tem que ter a renúncia. Eu acredito nessa análise que a renúncia maior fica para a mulher. Porque dela parte abrir mão de muitas coisas que o homem já está habituado a fazê-lo. Então, quando a mulher vai entrar numa relação, talvez cabe a ela um pouco mais de insegurança, porque ela se abre mais, ela se expõe mais, ela abre mão de mais coisas. Aí eu volto para aquela análise da sociedade. Essa mulher que foi trabalhar fora, que conseguiu conquistar um espaço, ela volta agora para o seio doméstico e ela precisa de um homem que possa apoiá-la, incentivá-la e não se incomodar se, porventura, ela tiver um destaque, ela tiver uma proeminência também. E para ela encontrar nesse companheiro essas características, tem sido muito difícil isso. Porque a gente encontra também muita insegurança, talvez, da parte dos homens, por conta disso. Mulheres que se destacam, homens que ganham mais, mulheres que ganham mais. É uma coisa difícil de equilibrar. Concordam, companheiros? Eu acredito, Jotar, que o abrir mão hoje, na atual sociedade, ele não está muito mais para a mulher, não. Acho que o homem também tem aberto mão de muita coisa. Eu acho que um relacionamento saudável, um casamento saudável, ele tem que ser muito equilibrado. Os dois abrirem mão de coisas que são essenciais, que faziam parte da sua história de solteiro. É claro, a mulher se entrega mais, é mais sensível, é mais, né, é mais, assim, não me toque. Mas eu acredito que, inclusive nós, como pastores, temos ensinado isso nas nossas igrejas, que o abrir mão, ele tem que ser dos dois lados, numa proporção igual, para que, numa discussão, não haja aquela coisa, não, mas eu já fiz tudo isso por você, você não faz nada por mim, eu já fiz, entendeu? Então, eu acredito que hoje, dentro do crescimento da mulher na sociedade, dessa introdução da mulher na sociedade, eu acredito que o abrir mão hoje é muito equilibrado, muito equilibrado. Eu, eu, né, estou, como eu falei, há 21 anos casados, e eu aprendi a abrir mão, aprendi a abrir mão de muita coisa, que, para mim, é do homem, não? Quem tem que abrir mão é você, meu bem. Agora, a vida acaba nos ensinando de que, né, para que você tenha um relacionamento saudável dentro de casa, você tem que aprender a abrir mão também. A Bíblia fala que o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se a sua mulher, Jesus fala sobre isso. Por mais que a sociedade mude, para nós é um padrão na nossa casa, na minha casa, é assim, quem manda é meu marido, eu tenho uma autoridade sobre mim, eu posso me destacar, posso fazer, posso acontecer. É meu marido que manda lá, ele é o homem, ele é a autoridade, não tem duas cabeças no lar. Em contrapartida, quando a mulher que sai da casa do seu pai e da sua mãe, em primeira instância, ela vai para a dependência dessa autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É nesse sentido que a insegurança fica, você vai agora estar de baixo, sob a égide dessa autoridade, que é seu marido. E se o cara não for bom, entre aspas, se ele for misso, se ele for, se ele não tiver pulso fígado, você entra numa lascada. A gente ouve muito isso. E muitas já sabiam com a Cabe, muitas já sabiam com a Cabe, é um problema sério. Então, essa mulher renuncia, quando ela acredita, olha, eu estou deixando tudo que eu tenho aqui, e estou indo para viver debaixo da tua autoridade. Eu estou confiando a você e a minha vida, você agora é a autoridade sobre mim. Então, dá para isso acontecer na prática. É assim, não é assim que a gente ensina? Vai casar? Agora o seu marido é o cabeça. E a mulher, nessa nova sociedade, tem dificuldade de se submeter a isso. Ela tem dificuldade. Porque ela está conquistando também, ela quer os direitos iguais. Mas dá problema, porque a mulher não foi formada para isso. As características da mulher são, sim, de dependência afetiva. E por mais que eu conquiste, a mulher tem essa necessidade de ir para o colo. O ouvinte de Irajá, contando com isso, uma irmã que se casou com um santo. Santo para os outros. Mas depois que se casou, se mostrou uma pessoa violenta, e o casamento durou apenas um ano, conta a nossa querida ouvinte. Aí vamos para a última frase. Como vencer a insegurança na hora de casar? Pastor Paulo, esse foi o seu destaque. Jota, é o seguinte, insegurança é uma coisa normal em todas as atitudes que nós vamos tomar. Se você for comprar um carro, até você optar pela marca, cor, essas coisas, isso causa uma certa insegurança. No casamento também. Se a gente partir do princípio que casamento é uma sociedade limitada, onde nós temos que buscar, principalmente, pontos comuns que podem dar certo na nossa vida. Para você vencer essa insegurança, antes de mais nada, é o que nós fazemos. Você tem que fazer uma pesquisa. Um pastor nosso da mídia, uma vez ele estava certo falando. Se você é certo, você vai namorar, está namorando. Seu noivo é aquele cara que dorme até meio dia, meio dia almoça, vai para a academia, não trabalha, não faz nada e tal. Poxa, claro que não vai dar certo. Você tem que ver as pessoas, o quanto ele te ama, o quanto ele te trata bem. Se ele tem uma perspectiva de futuro, eu quero ter um futuro com você, eu quero preparar alguma coisa com você, vai ficar bem mais fácil. A insegurança é algo normal em todas as atitudes que nós vamos tomar. Mas quando você começa a pesquisar mais e um pouco mais fundo, essa insegurança, ela é sanada. O que vocês pensam? O pastor Tiago Coelho, o senhor concorda com o que disse o pastor Paulo sobre esse assunto? A pergunta é, como vencer a insegurança na hora de casar? Eu vejo o seguinte, a Bíblia fala sobre submissão, a mulher tem que ser submissa ao marido e tal. Às vezes é difícil para uma mulher ser submissa se o marido não tem uma missão, não tem um alvo, não tem um objetivo. E eu vejo que essa insegurança na hora de casar pode ser muito sobre isso. Vamos casar por quê? Ah, eu quero ter sexo sem pecar. Vamos casar porque eu quero sair da casa dos meus pais. Vamos casar porque eu tenho problemas como solteiro e o casamento vai resolver meus problemas. Então, assim, para vencer essa insegurança eu volto a falar, né, sobre o diálogo, sobre conversa, mas também ter um objetivo, um alvo, onde a gente vai chegar, o que a gente quer construir, quanto tempo a gente vai levar para fazer isso, ter algumas metas, né, como casal. Isso eu acho interessante também. Falta isso, gente? Falta isso hoje? Vocês observam no papo que vocês têm com os noivos, com jovens, enfim, que falta isso? As pessoas estão sem esse tipo de perspectiva? Sim, a gente faz uma... Meu pai, né, passou o seu Marco, ele sempre fez um curso de noivos que a gente ministra para todos os jovens que vão se casar e é impressionante. Na primeira aula, com algumas perguntas, né, que ele faz, já dá para se ver que o casal não se conhece ou... Vai casar por quê? Ah, não sei, eu gosto dele, eu amo ele, mas, então, assim, nesse próprio curso, já teve casos, né, que o meu pai, que trata de família há tanto tempo, ele falou, olha, eu não faço casamento de vocês, por causa, através daqueles dois meses ali de curso, ele viu que não ia dar certo, né, e já teve casos de pessoas até que saíram da igreja, ficaram com raiva porque ele falou que não celebrava o casamento e que depois voltaram, né, pedindo perdão, separados, infelizmente, e falando, pastor, só tinha razão e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, esse tempo de conhecer também, né, que eu vejo que falta, assim, hoje em dia, tem muita gente que não tem muito tempo de conhecer, acha que, ah, vou casar, depois isso muda, né, meu pai sempre fala também que o casamento não muda nada, ele revela tudo, né, então tem coisa que não vai mudar, vai revelar até outras coisas que você não sabia. Ô, JR, eu acredito nisso que a gente está falando sobre a questão dos alvos, a falta de intimidade com a palavra de Deus gera pessoas sem alvo. Sem dúvida. A palavra de Deus, ela é um dos maiores instrumentos para gerar no coração do homem a decisão de ter um alvo. Verdade. Então, você vê um casal que o simples, o simples objetivo deles é resolver seus problemas pessoais e não cumprir o que a palavra diz, ele vai casar sem alvo. Agora, se eles começam um relacionamento usando a palavra Bíblia Sagrada como um dos alicerces desse relacionamento, eles vão casar sabendo onde vão chegar. Verdade. A Bíblia é o maior instrumento para gerar no coração do homem o desejo de ter um alvo. Eu vou chegar, Jesus, a vida de Jesus era uma vida com alvo. Ele veio no meio do caminho os apóstolos lá no negócio de cruz, que morte, não, você vai ficar aqui com a gente. Não, 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 sai, sai de perto de mim, eu tenho um alvo. O apóstolo Paulo é outro, eu tenho um alvo. Então, um casal que quer ter êxito como casados, ele tem que ter alvo. Começar a namorar, qual é o teu alvo? Ter essa conversa, essa comunicação. Saber quais são os sonhos um do outro. Quais são os sonhos? Se os sonhos podem ser juntos, se os sonhos podem ser compartilhados juntos, porque o que a gente acontece, vou encerrar, para você continuar aí, uma coisa, você chega para uma pessoa, logo no casamento, na conversa, não, porque o meu salário, já tem alguma coisa errada. É, o meu. Não é meu, meu carro, é tudo nosso. Então, você já percebe que o cara não tem alvo, entendeu? Você já percebe que o cara não vai chegar há muito tempo, não vai chegar a lugar nenhum, e aí tem muitos problemas, porque são alvos separados, são alvos diferentes. Caso, começou a namorar, começa a perguntar, você quer chegar aonde? Você quer fazer o quê? Você pensa, daqui a cinco, depois de casado, não, depois de, de casado, eu quero ter muito filho. Pô, pelo amor de Deus. Um diz que quer ter muito, outro diz que quer ter nada. A base de, de um relacionamento saudável, de alvos, está na palavra. Ouvinte de Manguinhos, ligou e disse o seguinte, JR, eu fui noiva, e no dia do noivado, ele bebeu, ele me empurrou, ele amassou as alianças. Camarada, no dia do noivado, no dia do noivado, chutou o balde mesmo, mas bebeu, empurrou a noiva, e amassou as alianças. Meu Deus. Mas eu estava cega, e demorei a ver os sinais. Olha os sinais aí. Tava em neon. Tava em neon. Tem sinal vermelho. Além do sinal vermelho, então é o sinal neon. Já estava roxo, entendeu? Já estava, já estava, já estava, já estava claro que... Estrupiado, já estava o quê? Estrupiado. Estrupiado. Aí o nosso ouvinte diz, graças a Deus, eu não casei com ele. Depois eu soube, aí já é um negócio, soube, né? Depois eu soube que ele se casou e se separou. A esposa dele foi embora, sabe por quê? Por causa de agressões que ela sofria. A gente tem que ficar atenta. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Tratamos sobre, hoje em especial, o e-mail encaminhado por uma ouvinte que conta que ela está com medo de casar. E esse medo dela é uma coisa que é muito ampla e nós discutimos aqui sobre várias possibilidades disso. Ouvimos também o quanto é importante conversar sobre o assunto. Mesmo que isso produza uma mágoa no seu noivo, hoje, é melhor que ele fique magoado hoje, ciente do que está acontecendo com ela, do que ela guardar essas coisas na sua vida por um tempo que a gente não sabe o quanto. E em todos esses casos é preciso agir pela fé. É preciso agir pela fé. Agir pela fé aqui não quer dizer entrar num relacionamento pela fé cheia de dúvida, de questões que você tem sobre esse assunto. Agir pela fé é buscar a direção de Deus e mesmo que seja para romper, mesmo que seja para esperar um pouco mais, ou mesmo que seja para assumir o relacionamento definitivamente, de qualquer forma nós precisamos agir pela fé. É assim que a gente anda. eu vou andar pela fé em Jeová em sua verdade crer pela fé eu vou viver eu vou andar pela fé em Jeová em sua verdade crer pela fé eu vou viver no debate noventa e três no debate noventa e três você fala ao vivo com J.R. Vargas pesquisa noventa e três E aí Marcela como encerramos aí a nossa pesquisa noventa e três de hoje? Então, quem que é mais inseguro o homem ou a mulher? Sessenta e dois por cento aí dos nossos ouvintes dizem que o mais inseguro é o homem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente num programa de hoje. Vamos aos prêmios Clara Regina de Jacarepaguá telefone três nove zero três final meia sete participou da pesquisa e está levando o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas já a Sueli do Nascimento do Jardim Bangu participou com a gente também só que ela leva o CD Louve Adore da querida Michelle Nascimento e a Suane Oliveira é a vencedora aí do Facebook e leva o DVD Som de Adoradores da Aline Barro J.R. Olha só o Gilson mandou um e-mail pra gente e disse assim eu quero agradecer ao J.R. porque no dia sete de junho ele com muito carinho o carinho que lhe é peculiar mandou uma mensagem pra minha esposa que fazia aniversário nesse dia a missionária Rosiane e até ela ficou assim tão feliz mas tão feliz mas tão feliz que eu cheguei à conclusão que é por esse e por outros tantos motivos que você já é uma pessoa tão querida por todos nós que o tratamento que você dispensa a todos os ouvintes aos pastores à equipe você é maravilhoso você está de parabéns eu quero agradecer pela doçura do meu irmão que isso aí você meu irmão é que consegue perceber todas as coisas por esse prismo que você é um doce aí um abraço pra você pra sua esposa amada que Deus abençoe a vocês e esse ministério é abençoado em nome de Jesus e a Mari Leide disse assim bom dia J.R. bom dia Marcela hoje a minha herança do senhor faz seis anos olha aí e desde que ele era muito bebezinho ele escuta a rádio e ama quando o J.R. diz alô meu irmão alô minha irmã então gente olha só manda um beijo pra ele no final do debate ele se chama André Messias ele é uma benção pra todos nós eu amo a rádio eu amo vocês Deus abençoe vocês nós somos da Igreja Batista em Vila Parrula no bairro de Coelho da Rocha é a Mari Leide que é a mamãe do André Messias gosta quando você fala alô meu irmão alô minha irmã alô meu irmão alô minha irmã alô André Messias parabéns pra você que Deus te abençoe muito continue aí ouvindo a noventa e três continue obediente a mamãe ao papai continua comendo direitinho ó tem que comer direitinho hein e na hora de dormir dormir tranquilo entendeu não fica aí aprontando seja obediente viu Deus e toma banho viu André Messias é essa fase essa fase a criança tem dificuldade pra tomar banho tem que tomar banho lavar a cabeça entendeu lavar a orelha orelha é ué mas por que tem que lavar tem que limpar a orelha ué mas sim tem que limpar a orelha mas por que que você tá falando pro André Messias limpar a orelha a gente tá tá dando ah no geral você tá falando é é todo mundo tem que lavar a orelha todo mundo ah muito bem são dicas André Messias um beijo pra você querido Deus te abençoe um grande abraço a você Deus te abençoe você aproveitava e manda um abraço para o José Messias ele e o Júnior tão sempre nos acompanhando também eu que é o Júnior obrigado Júnior um beijo aí hein Deus abençoe você seu paizinho sua mãezinha a família toda aí sempre muito bom ter vocês aqui na audiência do nosso debate noventa e três você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas ouvinte dizendo uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é a constância e confesso que minha inconstância afeta a minha vida com Deus eu pareço gente uma montanha russa um dia eu estou rompendo em fé no outro eu preciso ser empurrada é incrível sou tomada de um desânimo e de uma tristeza impressionante qual o segredo hein pra se ter um relacionamento firme e constante com Deus é normal sentir desânimo de servir a Deus como combater a frieza espiritual o que fazer para enfrentar os dias de baixa espiritual sem nos afastarmos de Deus esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã pastor Márcio Rocha obrigado um grande abraço irmãozão obrigado você J.R. foi um prazer estar com o pastor Paulo pastor Ana Ana mais conhecido como Carla Ana mais conhecido como Carla né popularmente Carla Regina Carla Regina pastor Ana Carla foi um prazer e quero mandar um grande beijo pra minha esposa né ela mandou uma mensagem aqui meu amor eu te amo minha belezura valeu J.R. valeu valeu pastora Carla muito obrigado hein pastora Carla Deus abençoe pastora Carla eu que agradeço quero mandar um beijo lá pra pro meu belezura quero mandar um beijo pro meu filhão minha herança o Isaac vai fazer prova hoje de geografia mas já quantos anos tem o Isaac Isaac está com nove anos nove anos prova de geografia prova de geografia está no quarto ano Isaac mamãe ó deixa a benção aí na prova tá meu filho eu sei que você está falando amém aí quero também agradecer os irmãos que vieram conosco Sônia Larissa Vitor Pedro lá tiveram lá conosco ontem na missão vida na quarta de crescimento espiritual foi uma benção um beijo pra Assembleia de Deus Ministério Missão Vida em colégio de todas as congregações pastor Paulo obrigado um grande abraço irmãozão eu que agradeço querido foi um prazer estar participando com vocês um grande abraço a minha esposa meus filhos e também a toda a nossa igreja Batista Independente lá no Mendão pastor Tiago aquele abraço querido obrigado JR obrigado a todos os ouvintes um beijão a minha esposa também minha filha também Analia e aí Tchere benção por isso muito obrigado a você ouvinte amado acompanhando a gente obrigado aqui a toda a nossa equipe a Marcela Bastos Luciana Vasconcelos Letícia Roseno Fabiano Fernandes Jair Cardoso Alexander Albuquerque e a nossa Cátia Regina popularíssima Catita voltamos amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã pra mais uma super edição do nosso debate noventa e três vou pedir a pastora Carla pra orar conosco nós vamos apresentar diante de Deus este assunto assim como vamos apresentar os casamentos sobre os quais conversamos tanto aqui depoimento daquela nossa ouvinte amada de tantos ouvintes que pensam a mesma coisa que é uma constância e na vida de muitos dos nossos ouvintes assim como nós vamos orar pedindo ao senhor que cure os enfermos e que console poderosamente os enlutados em nome do senhor Jesus Deus nós entramos na tua presença em oração senhor e queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui falando de coisas consequentes ao teu reino e um dos pilares que o senhor criou a instituição como família nós apresentamos diante do teu altar nessa tarde toma os casamentos diante do teu altar senhor pai toma o processo anterior ao casamento cada namoro cada noivado representado agora nos ouvindo senhor guarda esse meu irmão essa minha irmã que tem tomado a decisão senhor importante de formar uma família pai família é um projeto do senhor blinda os casamentos aqui representados guarda senhor a tua igreja das intempéries senhor dos últimos dias que nós possamos criar vínculos de amor pai nós queremos orar também pelos enfermos nessa tarde tu és o Deus que cura e a tua palavra nos garante que o senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades nós te pedimos cura os enfermos senhor enfermos na alma enfermos fisicamente para que o teu nome seja glorificado e exaltado essa é a nossa oração nessa tarde muito obrigada senhor te oramos em nome do teu filho amado Jesus amém que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três seu Legenda por Sônia Ruberti